Então, pessoal, dando continuidade à explicação do caso da Michele, aqui a doutora Renata Ferreira e eu achei interessantíssimo esse caso, eu quero compartilhar quando vocês têm um caso de lesão, de extração de terceiro molar, extração do siso e vocês se queixam de sensibilidade alterada na região de queixo, lábio inferior ou na própria língua e passaram-se já muitos dias, como no caso dela, 10 dias, não retornou a sensibilidade ainda, está totalmente anestesiado, não deixe de fazer alguma coisa, vá procurar auxílio, então recomendo muito o estímulo, qual é a eletroacupuntura, como vocês estão vendo aqui, eu faço bastante também a laser acupuntura, eu gosto de alternar as técnicas, laser, eletro e complexo de vitamina B12, é o citoneurin, o etna, tudo que vocês puderem associar para a reabilitação dessa sensibilidade, acelerar esse processo de retorno, eu recomendo, tá bom? várias técnicas aí, não esperem, porque a Michelle não esperou e está super feliz com o resultado.